Bom dia, hoje? Hoje, dia 2 de março, estamos aqui na escola José Alves Torres, início do ano letivo, estamos iniciando o ano letivo de forma atrasada. Os alunos já acabaram de sair, acabaram de sair aproximadamente há 5 minutos atrás, às 10h40, justamente por conta da falta de alimentação escolar, não tem, não tem merenda. Também a questão da água, nós estamos aqui observando o bebedouro que está aqui próximo. Esse bebedouro não tem água, ou seja, as crianças passaram até às 10h45 sem poder tomar água, justamente porque não há água na escola, água potável. E aí nós estamos observando aqui no torno da situação do matagal que se encontra aqui na escola. Este é o pátio da escola onde nós podemos observar toda essa realidade. Queremos aqui deixar o nosso repúdio junto a essa gestão, uma gestão irresponsável, que não trata a coisa pública de forma respeitosa. E a gente está observando aqui o descaso tremendo promovido pela gestão do prefeito Francisco Nagy. Fica aqui o nosso repúdio a esta gestão irresponsável.